Todos nós queremos requalificação, reabilitação, tudo isto junto, que se deve traduzir, em geral, em evolução e melhores condições para quem habita nestes locais e quem nos solicita. As obras estão em curso, são obras esperadas, de facto, há algum tempo, não quer dizer que o processo corra bem, mas são obras importantes, a entrada da cidade, em especial a Várzea Grande, são duas obras com visibilidade, a Torres Pinheiro vem a seguir e depois a Teixeira, a Gacês Teixeira, do Politécnico ao Estrada da Serra, ou do Politécnico ao Colégio. Vai também iniciar essa obra, a Igreja de São João Batista, portanto, são obras interessantes, umas para requalificar e outras para preservar património, tem tudo a ver depois com a questão patrimonial e cultural que existe à volta de tudo isto, isso é tudo importante. As obras que estão a decorrer, estão a decorrer quase na normalidade, porque os prazos não estão a ser cumpridos, há alguns problemas de projeto, há alguns problemas de execução, espero que quem está a fazer a gestão do processo, que se atempadamente faça essa análise e corrija o que tem a corrigir, para que, de facto, o uso destes equipamentos, destes espaços, sejam aqueles pretendidos e aquilo que foi definido inicialmente. Há que ter atenção na gestão das empreitadas, hoje, cada vez mais isto é um processo complexo, não deveria ser, mas é, porque o CCP, o Código da Contratação Pública é mau, não responde àquilo que são as necessidades no terreno e muitas vezes cria dificuldade. E cria dificuldade por permitir aos diversos atores, através das questões jurídicas, caminhar por sítios que aumentam os prazos, aumentam os custos e tudo isto não melhoram a qualidade e tudo isto, de facto, não devia de acontecer. A nossa legislação é muito má, já tivemos boa legislação, ainda agora foi vetada uma nova versão, vamos ver o que vem aí. Nós, a força de parceiros sociais, no caso das ordens, colaboramos com medidas eficazes, porque é aquilo que resulta da nossa ação no terreno junto do Governo e depois os gabinetes dos ministros, através dos juristas, que não sabem nada de obras nem de empreitadas, alteram tudo aquilo e criam um monte de problemas. E depois traduz-se na execução em problemas de várias ordens, que é, de facto, aumento de prazos, aumento de custos e a qualidade nem sempre acompanha esta necessidade. Porque agora utiliza-se, voltamos à pandemia, a pandemia para justificar tudo na obra pública. É a dificuldade de fornecimento, é a dificuldade de mão de obra especializada, são os materiais que não existem, revestimentos se aplicavam tradicionalmente com uma calçada, hoje já ninguém sabe aplicar a calçada, portanto, está tudo aqui numa situação muito complicada. Agora, é importante que as obras façam, nós apoiamos, concordamos com elas, especialmente as que são estruturantes, porque também melhoram a imagem da cidade, melhoram a vivência das populações e atraem pessoas para visitar o nosso Conselho. Isso é muito importante, é isso que se pretende. Agora, nem tudo está a correr bem, as porregações de prazo são sucessivas, temos empreitadas com o dobro do prazo, com mais, com um ano de execução inicial e depois acabam com dois anos e meio ou mais. Isto tem que ser melhorado, portanto, as equipes de gestão destes processos têm que ser mais eficazes e temos que atuar atempadamente para que não haja estes desvios. Mas pronto, venham aí desempreitadas, mas que custem o menos possível, tenham menos prazo, as porregações são sucessivas, têm que se terem atenção. E isso tem que se detectar com tempo para que se faça correção atempada. E depois, a qualidade é que é, vamos ver, cada empresa tem o seu estilo. Em relação ao PDM, eu digo que temos que colocar o PDM no sítio certo, que é publicado no Diário da República, que é para depois ele ser eficaz, isto é, poder ser utilizado. É o PDM que temos, não há outro, veio aos remolices até aqui, desde o início. Demorou tempo, cometeram-se muitos erros, aprendeu-se muito, se calhar hoje é que estávamos prontos para iniciar o processo. Pagou-se uma fortuna a quem fez o estudo do PDM, valores muito elevados. Eu penso que a equipe não fez o que tinha que fazer atempadamente, no tempo certo, houve muitos erros pelo processo e chegámos a este PDM, que é o que temos, que não tem pai nem mãe, é um PDM que surgiu, nasceu, nasceu aí e que não tem de facto nem pai nem mãe. Mas é o que temos, temos que agarrar neste filho e pô-lo a andar, e pô-lo a andar é fazer com que as empresas eles venham para cá e se crie riqueza com este PDM, apesar das dificuldades. Mas há outros instrumentos extremamente importantes, que são complementares ao PDM, que são os planos pormenor, que estão em curso em alteração, que têm que também ser abordados com objetividade e eficácia. O desafio, a Câmara tem de criar equipes para estes instrumentos. O PDM já passou, mas envolver técnicos que estão a fazer licenciamento, aortamento do território, etc, etc, não dá, não funciona, não há respostas eficazes e no tempo certo e curto que se pretende. Este PDM, depois de publicado em Diário da República, depois de entrar em ação, tem que ter equipes na Câmara que saibam da poda, e temos lá pessoas que saibam da poda, e se for preciso deve-se buscar mais, porque isto não é uma despesa, é um investimento. Porque o investidor, o cidadão de Tomar, o Tomarense, quando for à Câmara, faz uma pergunta e diz, o que é que posso fazer aqui? E a Câmara tem que responder na hora. Não pode estar meses para responder por falta de recursos, ou por falta de conhecimento daquele plano. Portanto, apostar na formação, apostar no saber que existe já nos técnicos existentes, e temos técnicos muito competentes, e criar um sistema de resposta eficaz. É o que a gente pretende, porque o PDM é aquele, já não é outro, é este que está aprovado. Depois que os instrumentos os planos, os outros instrumentos, os planos pormenor, encaixem perfeitamente no PDM, já agora, convém, e que também, da mesma forma, se atalhe caminho, se coloquem equipes fiscalizadas, centradas só naquilo, não se pode andar a fazer tudo, depois não se faz nada, parecem bem, não há quem, e é este desafio que a Câmara tem, criar recursos e criar forma de que este PDM vale o que vale, é o que está em vigor, e já está em vigor já a seguir, e que o investidor, o tomarense, quer saber alguma coisa, vem à zona histórica, está lá um edifício, tem que saber logo se pode demolir a fachada, se não pode, se pode ampliar, se tem que manter a janela A, B ou C, estas respostas têm que ser dadas com eficácia, e isto é com recursos humanos. Portanto, há que investir nos recursos humanos, e há que dar respostas muito celos e eficazes a todos os investidores, quer serem portugueses, ou estrangeiros, ou tomarenses, a estas questões, isto é a diferença, este é o grande desafio da Câmara, se isto não for feito, vamos perder tempo, e as pessoas depois vão investir para o outro lado. O Cristóvão, vamos assistir a revisões de planos principais, etc. Ora bem, nós não temos, nós aqui nestes nossos debates, normalmente, e bem, mantemos uma, às vezes quase que um diálogo não partidário, mas neste ponto, desta vez, pelo menos, nós já falámos muitas vezes em PDM, eu vou ter que sublinhar aqui alguns aspectos partidários, apenas, e creio eu, por uma questão de quase que apelar à responsabilidade do... Eu fiz um trajeto... Eu sei, não, não, eu já achei lá. Ao longo do tempo, sem problema. Quase que apelar à responsabilidade do maior partido da oposição, e dito isto, digo, a intervenção do José Delgado, do vereador José Delgado, tirando uma parte mais final que eu já lá vou, mas não é que não está errada, mas que usá-lhe umas metáforas, mas está correta, é uma afirmação responsável, mas nós ainda recentemente, e é por isso que eu disse que ia fazer este sublinhado, ainda há meia dúzia de dias, vimos o maior partido da oposição com um comunicado sobre o PDM, que eu, enfim, mesmo que fosse um cidadão sem saber nada disto, já ficaria, enfim, pasmado com aquele comunicado, que em bom rigor não é nada, é um conjunto de frases mal alinhavadas, não sei quem é que escreveu ou não, mas sem qualquer substância, até comparam, usam exemplos de outros conselhos que são coisas que em autárquicas nunca se faz, quer dizer, há uma certa ética não assumida em que os autárquicos, e aqui, portanto, têm que considerar quem está na oposição também nesse papel, em regra não fazem comparações com outros conselhos porque os conselhos não são comparáveis. Mas mesmo essa comparação tem que dizer que foi mal feita, porque compararam aquilo que é subjetivo, lá da questão do número de, como se isso pudesse tirar alguma ilação para o nosso conselho, portanto, do número de participações que foram feitas na discussão pública desse conselho, que eu não vou referir porque eu mantenho a minha ética, vá, não era aqui a palavra, mas de não referir outros conselhos a não ser de alguma situação muito específica e que não seja nessa linha de comparação, mas, portanto, num comunicado que é supostamente a falar da discussão pública mal conduzida ou numa altura errada, não sei quando é que era a altura certa, era a altura certa, era há 10 anos atrás ou mais, mas, então, comparassem objetivamente como é que foi num conselho e no outro, porque então aí é que poderia ter algum interesse. Mas a questão aqui principal, que quero se alinhar é esta, e aí vou à metáfora do José Delgado. O não ter pai nem mãe não é verdade. Houve um pai ou uma mãe, não sei, que o fez nascer, que fez nascer o processo. Quase que o levou à porta da escola, mas depois abandonou, não é? Quer dizer, pronto, não lhe deu, aliás, ele andou ali abandonado. Aquilo andou ali um abandonado uns tempos. Falei no resultado final. E, para ser mais claro, sem metáforas, o PSD é responsável por dois terços do tempo que este processo demorou. Não podendo deixar de sublinhar que ele nunca tinha chegado ao fim. Ele chegou ao fim em 2016, que é quando a Câmara aprova e envia para as entidades. De 2016 para cá, o que houve é a fase de concertação. Portanto, nunca se tinha chegado a essa fase. E que nós podíamos, a Câmara podia ter, na altura, nós determinámos e aprovámos em 2016, portanto, ainda mandato autárquico passado, e foi enviado para a CCDR, que é depois, a partir daí, quem coordena o processo, portanto, a CCDR de Lisboa e Valdotejo, e com as outras demais entidades, as tais cerca de 30 entidades no caso de tomar. E, portanto, quando em maio de 2017 há, então, a reunião, a chamada Conferência Decisória, a reunião com todas essas entidades, em que as entidades dão os seus parceiros, a Câmara aí tinha duas hipóteses. Ou aceitava esses parceiros, na íntegra, ia logo para a gestão pública, ou fazia aquilo que fizemos, a tal fase de concertação em que quase que se anda, não é o termo, mas na prática é isso, quase a negociar, parecer a parecer, entidade a entidade, a tentar defender o mais possível aquilo que é a proposta inicial. É óbvio que entre a proposta que a Câmara aprovou e aquela que chega à discussão pública, há, não só este ato de tempo, por causa de todas estas situações com as múltiplas entidades, e porque, efetivamente, fomos obrigados a cortar muita coisa, mas que seria bem pior se tivéssemos aceito, lá está, em maio de 2017, aquilo que nos era então colocado. Eu percebo que, para alguns, este ato de tempo entre 2016 e 2020, pareça que, e nomeadamente, por exemplo, em relação ao Presidente de Junta, pareça que não foram envolvidos. Mas a questão não é, quer dizer, isso é, vá, no mínimo, não conhecer bem o processo, por mais que ele seja explicado n vezes, e tenha sido explicado n vezes ao longo do tempo. Não havia nada a envolver. A proposta foi fechada em 2016. O que foi acontecendo é que íamos dando ponto de situação, nomeadamente nas reuniões periódicas, que temos que os Presidentes de Junta, normalmente em conjunto, e onde se falam de várias matérias. E ia sempre dado ponto de situação, e até do tempo que era expectável, que achávamos que ainda demoraria. Agora, em termos de conteúdo, não havia nada a tratar, porque a proposta, volto a dizer, tinha sido aprovada pela Câmara em 2016. Mas, e para finalizar, que eu confesso que eu próprio já estou um bocadinho saturado de falar de PDM, Plano Diretor Municipal, mas aqui a questão, e é isso que no fundo, em relação à parte mais partidária, tem que dizer é isto. Porque eu confesso, eu, enquanto responsável político por este processo, neste momento, fico baralhado com aquele comunicado. Apesar de ele não ter grande conteúdo, mas o que é que o PSD quer dizer que aquilo que vai votar contra, quando ele chegar à Assembleia Municipal, porque não consigo perceber, ou porque vai atrás de um ao outro. É óbvio que há críticas. Qualquer processo de revisão de Plano Diretor Municipal, seja em tomar, seja onde for, haverá sempre algumas críticas. Porque não se consegue nunca agradar a todos, é impossível. Por exemplo, penso que o comunicado em determinada altura fala na questão de haver espaços que eram urbanos que deixam de ser. Óbvio! Não seria uma revisão de PDM se isso não acontecesse em algum sítio. Há uns que deixam de ser, há outros que passam a ser. Uma revisão de planeamento é isso. Aliás, nós estávamos obrigados a isso. E volto a dizer, e quando é dito assim, eu acho que toda a gente percebe, o problema é que quando toca no seu caso pessoal, que é tomar, e tomar é igual a quase todos os outros concelhos, com as particularidades de cada território, mas tomar tinha espaço urbano que dá para N vezes a população existente. Portanto, nós estávamos obrigados a reduzir. Mesmo assim, é preciso dizer que, na prática, na totalidade do concelho, nós praticamente não reduzimos a área. A área urbana é praticamente igual. Ela está redistribuída, a encológica, na lógica, na concentração de aglomerados urbanos, as aldeias. Que, apesar de tudo, ficamos com 97 aglomerados urbanos. Portanto, às vezes, quando se fala em desertificação do interior, de coisas assim, isso não se aplica no caso do mar. 97 aglomerados urbanos, mais 65 ou 6 aglomerados rurais, que são espaços um bocadinho mais pequenos, mas onde mantém também possibilidade de construção e de ampliação das edificações. Portanto, esta é, digamos, o panorama geral. Agora, quem acha que é possível, e é por isso, e é mais uma das coisas que eu não percebo por parte da posição do PSD, que seria possível alterar, por exemplo, questões de reserva ecológica nacional ou de reserva agrícola nacional, que são, no fundo, as duas grandes matérias que obstaculizam ou que fizeram alterar muitas situações, e depois, no nosso caso, ainda temos, no caso de Marte, ainda temos também a questão do plano, toda a zona abrangida pelo plano especial de ordenamento de Alfeira de Castelo de Bode. São as três matérias mais condicionantes do planeamento do nosso território. Ainda temos uma quarta, mas que acabou por não ter, assim, apesar de tudo, a condicionante não foi tão grande, que é o espaço rede natura, que esse nem é nacional, é europeu, é uma definição europeia de território e que abrange aqui uma parte grande das nossas freguesias de Casais, além de Ribeira, Podreira, essencialmente estas, e Casais Alvibeira, naturalmente. E, portanto, estas são as grandes condicionantes. Nenhum município consegue alterar isto. Seja quem tiver, seja o vereador, seja o presidente de Câmara, isto é regra nacional e, em alguns casos, europeia, e, portanto, não é alterável. Nós conseguimos negociar, lá está, não é o termo correto, mas na prática é, algumas situações, de grandes situações, que conseguimos, e por isso, lá está, paulatinamente, reuniões atrás de reuniões, conseguimos resolver algumas destas. Estou-me lembrado, por exemplo, casos como a antiga fábrica de Porto de Cavaleiros, que conseguimos que se mantivesse como espaço que pode ser reabilitado, não para o mesmo uso, mas para usos compatíveis, nomeadamente, com questões ambientais. A antiga Matrena, muitos outros casos. É, obviamente, que nós perdemos muito, nós município perdemos, entre aspas, muito tempo com este tipo de situações. Situações que têm relevo, que justifique, de facto, andarmos meses, anos, a debatê-las. Não podemos fazer isto para cada metro quadrado do Conselho, é impossível. E, portanto, é isto que é preciso perceber e que eu gostaria também, no fundo, de ouvir o PSD dizer, mas, afinal, acham que podem alterar isto, mas questão prática. E já que estamos também a falar de isto, a falar do ano. É verdade, mas eu comecei por dizer que uma coisa foi, no fundo, as intervenções do José Delgado, outras são as da Conselhia do PSD, não é? E é verdade, quer dizer, às vezes até na própria reunião de Câmara, há ali diferenças entre vereadores, não é? Deixa lá o PSD com o PSD. Não, mas a questão responsável é esta. Mais uma, não é? Portanto, se não assumem responsabilidade sobre os tais dois terços do tempo em que grande parte, aliás, e toda a lógica inicial foi definida, porque quando em 2002 se arrancou, houve termos de referência para avançar, como qualquer revisão de plano, mesmo dos planos por menor, tem termos de referência para, que são, no fundo, os objetivos principais, que vão guiar todo o trabalho, portanto, esses foram definidos na altura, não foram definidos por esta Câmara ou por mim, assim como grande parte desses aglomerados urbanos, que foi das poucas coisas que nós conseguimos manter em termos de grande trabalho, porque se não, se fôssemos rever todos os aglomerados urbanos, seria mais um ano ou dois só para isso, portanto, há uma parte significativa de trabalho, ou pelo menos da ideia inicial, dos princípios iniciais, que vem realmente desde o início, depois houve muito trabalho que teve que ser refeito e atualizado, por exemplo, nós, entretanto, em 2015, comprámos, tivemos que comprar cartografia toda nova, portanto, há muito trabalho prático, teve que ser todo refeito, até para estar mais de acordo e mais atual, porque se não, depois, mas lá está, mas os princípios gerais... Então é que nem tinha pai, nem bem, nem avô. Claro, claro, exatamente. Não tinha nada. Não, e desatualizada desde logo com uma parte muito significativa, que era a cartografia não tinha curvas de nível. Ora, pelo menos... Cartografia é cartografia, ou é bem feito ou mal feito. Pelo menos o José Delgado percebe qual é a... e com certeza a grande parte dos sons estão a ouvir. Trabalho com isso todos os dias. Só este pequeno promenor é uma diferença enorme, é olharmos para um território como se ele fosse todo plano ou não. Então, é uma diferença muito grande. Pronto, mas, obviamente, houve muitas outras coisas que tivemos que rever e refazer, mas os princípios gerais e boa parte da filosofia de trabalho estava definida. Portanto, a primeira questão, há ou não a assunção da responsabilidade por parte do PSD sobre os dois terços do tempo que isto demorou. E a segunda parte é, há responsabilidade ou não para perceber duas coisas. Mas, imaginando por absurdo que o PDM era chumbado em Assembleia Municipal, porque todos queremos, como dizia o José Delgado, que isto seja publicado o mais depressa possível para andarmos em frente, mas há aqui um passo ainda importante, depois de fechar a discussão pública, que é a ida à Assembleia Municipal, que é o órgão deliberativo, é o último que tem... Publicado... Ora, eu não conheço algum caso no país onde um PDM tenha sido chumbado, mas gostava de perguntar ao PSD o que é que acontece. Sabem o que é que acontece se o PDM for chumbado? E isto leva-me à segunda parte. Ainda antes dessa, sendo chumbado, como é que explicam, até porque o PSD às vezes faz estas coisas que são um bocadinho... escuda-se nos presidentes de junta. Eu percebo, a presidente do PSD, da Conselhia, é uma presidente de junta. Mas, ainda assim, no Partido Socialista, pelo menos... Não estás a desvalorizar os presidentes de junta? Não estou a desvalorizar. Acho é que eles não devem ser envolvidos neste tipo de matérias, mais de... chamemos-lhe de guerrilha partidária, vá. No PS nunca o fizemos. E eu, atualmente, sou novamente o presidente do PS, mas já o tinha sido entre 2005 e 2011. Aliás, já usei esta expressão algumas vezes. Por exemplo, eu nunca pedi, em seis anos que fui presidente, e, portanto, sempre na oposição, nesse tempo, nunca pedi a um presidente de junta que votasse contra um orçamento municipal. E com o PSD isso tem acontecido sistematicamente. Aliás, voltou agora a acontecer. Isto é pouco escrutinado, o milho dos cidadãos nem percebe isto. Mas, num ano, por exemplo, em que só de transferências do município para as juntas, é... nem me lembro agora, na casa de um milhão de euros, era caso para qualquer cidadão ir perguntar ao seu presidente de junta, mas você votou contra, mas e agora se a Câmara não lhe transferir o dinheiro? Você votou contra, é porque não concorda. Quer dizer, os presidentes de junta não deviam estar envolvidos nestas matérias. E o mesmo se passa neste tipo de comunicados. Como é que um presidente de junta, depois, explica, se o PDM for chumbado, há IPSS lá da sua freguesia, há associação cultural, isto só para falar em espaços mais, entre aspas, públicos. Mas depois também há muitos privados, porque, como dizia há pouco, há sempre críticas. Mas, por cada crítica, haverá cinco ou seis que estão à espera da aprovação do PDM para poder avançar e resolver os seus problemas. Portanto, como é que explica a todos esses que, enfim, que o PDM foi reprovado e que votaram contra? Aliás, nós ainda agora, as IPSS, quase todas do Conselho, concorreram até ao final do ano a candidaturas de financiamento para obras ou ampliações, enfim, conforme os casos, em que a Câmara já disse, sim senhor, isto está de acordo com o PDM que vai ser aprovado. Mas não é o que ainda está, porque tem que haver parceiros do município para isto. Portanto, se ele for depois aprovado, todas estas candidaturas não podem avançar, não é? E, por fim, e para fechar mesmo, como é que este ano, também é ano de eleições, não é só de presidenciais daqui a uns dias. É ano de autárquicas, lá mais para o outono. Ora, o PSD tem ambições, com certeza, é um partido de poder, tem ambições de poder ganhá-las, não é impossível que aconteça. Eu acho que não vai ser muito provável, mas é a minha opinião, mas pode acontecer. O PDM era chumbado em assembleia e o PSD passa a governar a partir de outubro. O que é que faz? Tem que explicar o que é que faz em relação ao PDM. Porque, realmente, aquele comunicado deixa-nos confusos. É que deixa-nos mesmo a pensar, mas o quê? Mas o PSD está a pensar a votar contra na Assembleia Municipal? Portanto, isto é que é política irresponsável. Dizer, ok, então o que é que acontece se... E eu acho que o grande problema, e como disse, eu não tenho hábito, não temos tido hábito de falar aqui de forma mais partidária, mas desta vez tinha que ser, eu acho que o problema, na atual conselhia do PSD, é que não há, de facto, este tipo de reflexões. De política mais séria. E as coisas são, assim, muito levianas. Este comunicado, a par de outros que já aconteceram, são muito levianos. E sublinhando mais uma vez esta para terminar, ok, o PSD ganha. Imaginemos uma realidade alternativa em outubro. E, portanto, o que é que faz? Ora, eu não acredito que isso possa acontecer, mas gostava de perceber da parte do PSD estas três respostas. Paternidade, o que é que explica às pessoas, se for chumbado, e o que é que faz se ganhar as eleições. Bem, isto assistimos aqui, de facto, ao primeiro dia de campanha autárquica do PS, especialmente da admissão do nosso estimado Hugo Cristóvão. E de vidente. Portanto, não conseguiu ser vidente, mas quis caminhar por aí, quer adivinhar qual é o trajeto e a estratégia do PSD. Também foi historiador, voltou ao PDM a 2002, não é? Portanto, isto foi aqui uma série de situações que, de facto, têm o seu interesse e dá para ir avaliando ao longo deste ano. Mas esta primeiro dia de campanha, oficializada hoje pelo Cristóvão, a sua tentativa de ser vidente, de tentar perceber qual é o sentido de voto do PSD, em relação ao PDM, de ir buscar coisas de 2002 que já não interessam a ninguém. O que me interessa, de facto, é aquilo, é o presente e o futuro. Porque também, em relação à cartografia, tiveram dois anos sem perceber que a cartografia era errada, estava errada, dois anos. E depois é que se veio a correr, só aí perdeu-se dois anos, depois é que se veio a correr para tentar corrigir e tudo isto. Portanto, o processo é o que é e eu não quero ficar agarrado. O PSD faz os comunicados que bem entender, é legítimo, tem as suas posições e acaba o PSD a decidir sobre os seus caminhos e sobre as suas estratégias. Agora, mas achei muito, faltaram aqui as cartas em cima da mesa para jogar, saber qual era o resultado. Mas o Cristóvão não conseguiu lá chegar. Mas o importante, o caminho foi o que foi, gastámos milhões. Gastámos é o município, não me interessa quem foi. Gastámos milhões com o estudo PDM, com uma equipe que eu acho que não fez o seu papel. Já, agora lembro-se, não foi esta câmara que expiu. Não interessa. Ah, mas não interessa, não interessa. Mas continuou, podia ter. Em 2013, tinham de ter, no vosso, podiam ter rompido. E a câmara ficava com o contrato. Podiam ter rompido com o contrato. Não havia nada. Não, então rompiam. Não podem agora vir-se queixar. Tudo isso era começar tudo do zero. Então, qual é o problema? Qual é o problema? Era mais de uns 50 anos. Qual é o problema? Não, não. Se havia tanta eficácia na ação a seguir, era ir buscar alguém que fosse mais competente. De facto, esta equipe foi pouco competente. Agora estás, José Delgado, a entrar aí no campo da, quer dizer, a faltar objetividade. É assim, podiam ter feito porque não fizeram. É uma realidade, é verdade ou não? Se era tudo tão mau, se estava tudo tão negativo, rompiam com o contrato. Mas é preciso perceber que não somos nós que andamos a falar da equipa. Tu, José Delgado, é que acabaste de falar da equipa, da equipa mais, da equipa. E existia coisas horrorosas, especialmente explicação, a chamar-nos de totós, que isso eu não admito. A equipa foi escolhida, não foi logo em 2002, foi em 2004, se nós estou em erro, mas pronto, vem desde essa altura. Está bem. Portanto, é só isso que eu estive a sublinhar. E nós tínhamos essa possibilidade. Tiveram a oportunidade de romper com o contrato. Mas se o fizéssemos em 2013, 2014, quando iniciámos funções, ou neste caso eu e a Presidente, que são os dois que mantivemos, portanto, do mandato anterior para este, a verdade é que começávamos tudo do zero. A Câmara, o Município, não detinha um documento, um que fosse, nada. Portanto, há muito trabalho, que é aquele trabalho inicial, que não tem sequer a ver com a qualidade da equipa, que é todo o trabalho de levantamento, e só isso, se calhar, um ano, dois, três. E, portanto, pelo menos tudo isso, tínhamos que começar mesmo do zero. Portanto, é preciso ter a noção disso. Agora, isso foi refletido, claro que foi refletido. E valeu a pena ou não a aposta? Até digo mais, até digo mais, como é sabido, em termos de polouro, não fui eu que comecei. Eu só comecei com este, digamos, com este polouro, enfim, do planeamento e gestão do território, onde se incluía aqui a questão da revisão do BDM, em 2000, finais de 2015. Portanto, ainda foi o meu colega Rui Serrano que iniciou com esta pasta e depois, quando ele saiu, eu fiquei com mais esta incumbência, que já tenho poucas. Mas, e mesmo em 2015, finais de 2015, eu ainda refleti nessa possibilidade, com toda a franqueza. Epá, andámos ali uns dias a refletir, continuamos com esta equipa ou vamos para outra. Mas, a conclusão era sempre essa, era somar mais alguns anos em cima do processo. Cartografia nova fizeram. Então, não vejo qual é o levantamento? Não, mas a cartografia não se fez. O levantamento se iniciais tiveram um papel muito importante. Mas a cartografia não fez perder tempo. Isso foi um processo paralelo. Aliás, nós, com a equipa, pôs-se uma pessoa a trabalhar só naquilo e, no fundo, a replicar... Algumas das entidades reclamaram isso. Replicar para toda a nova cartografia tudo aquilo que já estava delineado. Houve, foi sim, talvez até porque com a nova cartografia algumas coisas ficaram mais visíveis, houve, pois, alguns trabalhos que as entidades nos pediram. Por exemplo, a APA, que nos pediu, algo que nós ainda tentámos inicialmente rebater, porque não nos fazia muito sentido, mas de andar. E fomos mesmo fazer esse trabalho de terreno, eu próprio andei também em vários dos dias, e literalmente no meio do mato, a marcar todas as linhas que aparecem nas antigas cartas militares, onde muitas delas nunca... linhas de água, onde muitas delas nunca ninguém lá viu água. Mas como... mas há lá uns... Há uma de sapador de um cristão. Um escalão. Não, andei conseguindo. Mas isto para dizer que não se perdeu nenhum tempo com isto. E para terminar aqui a minha... Agora, agora, eu, Zé Delgado, já que iniciámos aqui este diálogo menos habitual, não, estás a fugir à questão essencial, mas isto não é para o Zé Delgado. Isto não é para o Zé Delgado, é para a Conselha do PSD, o Zé Delgado até nem... Pronto, até sabemos que foi... que não... enfim, não foi candidato derrotado, portanto, há a relação da Conselha, portanto, obviamente isto não é para o Zé Delgado. Agora, eu não estou a fazer futurologia, eu estou a reagir a um comunicado que tem 3 ou 4 dias. E sobre esse comunicado, estou aqui publicamente a dizer, o PSD tem que ser mais... O que está a reduzir o PDM é um comunicado. Mas é que aquele comunicado, passa a ideia. É um comunicado. Ok, pode ser apenas um tentar publicamente tirar água do capó. Resumir um PDM, que é um instrumento tão importante para o Conselho de Tomara, é um comunicado. O importante é o que é que este PDM traz de novo e de vantajoso para o Conselho de Tomara. Isto é aquilo que no dia em que a Assembleia Municipal se reunir para o discutir... Está com receios antecipados. Não estou com receios. Eu vou trazer as cartas para a próxima sessão. Atenção. Lançar aqui umas cartas. Mas, Zé Delgado, com toda a clareza, eu não estou com receios, porque para mim, pessoalmente, o trabalho estará sempre feito. Agora, a comunidade é que pode ficar a guardeiro. Bom, está há 15 minutos a falar num comunicado. Ó, Zé Delgado. Então, como é que é? Vamos terminar. O importante é, de facto, o que é que o PDM traz de positivo para o Conselho de Tomara. Então, eu pergunto diretamente ao Zé Delgado, assim já agora, já que está a semeir para si, ok, o PSD tem ou não tem responsabilidades de paternidade em todo este processo? Claro que tem. Pois. E qual é o problema? E já agora a seguir, o que é que... E estava tudo errado? Lançou as premissas. Perante aquele processo, e parecendo que é isso que a gente tem que dar a entender, consideraram que estavam bem essas premissas. Não, as gerais, as basilares. Então, claro, e mais, isto é um tema de tal responsabilidade. Qual é a dificuldade? É por isso que eu falava em termos de responsabilidade. Que, quer dizer, há matérias que tem que estar além, tem que estar acima da questão partidária. O PSD teve oito anos, não chegou com as nomeações. Não, porquê? Então, em 2004, quando veio a equipe... Não, desculpe, o processo começou em 2002. Foi o que disse. E foi até 2013. Não, o lucro disse a equipe foi contratado em 2004. A equipe, mas o processo começou em 2002. Sim, mas isso é o processo... Houve trabalho ainda anterior. Pouco que nada. O tal trabalho... Agora, se olhamos para o tempo, é oito anos de preparação do PSD. Em 2013, quando o PSD chegou, podia ter tomado outro caminho. Não quis. Portanto, assumiu a estratégia do PSD. Só teve que a complementar. Agora, o plano de 2016, que o Cristóvão diz que foi, que era o plano fechado, não é o mesmo que chegou aqui. E aí é que foi a intervenção importante. Portanto, qual foi a força de tomar para mudar o rumo e não sofrer tanto com as alterações das entidades que estão sentadas lá em Lisboa ou algures no país a decidir sobre tomar. Aí é que se devia ter atuado para que não houvesse tanto corte naquilo que nós considerávamos todos que era essencial para tomar. Mas o interesse é pôr uma equipe que saiba do PDN a responder aos investidores, aos tomarenses sobre aquilo que pode caminhar entre o mar e não perder mais tempo. Nós precisamos criar emprego, criar riqueza entre o mar e precisamos do PDN publicado em Diário da República e que a Câmara tenha capacidade de o pôr em execução e ajudar os cidadãos e os investidores a fazê-lo uma realidade no terreno. Isto é que é importante. Para terminar mesmo da minha parte, o que eu queria aqui, essencialmente, sublinhar e sem os floreados que, volto a dizer, nós até nem costumamos ter aqui, sublinhar é responsabilidade. As flores são daí, a equipe do... Não, não, não é, delegado. Responsabilidade. E até lembrando que, precisamente, há matérias que não podem estar, quer dizer, são demasiado importantes para estar sujeitas a este tipo de jogo partidário, como eu claramente acho que este comunicado há dias foi. É uma tentativa de... Lá voltamos ao comunicado. Mas é um facto político. Aliás, nós aqui comentamos, supostamente, factos políticos. Sim, muito bem. Este facto tem três ou quatro dias e é de grande importância. E até recordo, já agora, que nesse... para se perceber a importância destas matérias, nesse comunicado, o tal conselho que é referido, curiosamente, e bem, todo o processo de PDN... Cheira-me a ciúmes ao cristão. Foi preparado. Não, atenção. Foi preparado. Cheira-me a ciúmes em relação ao conselho vizinho. Foi preparado. Não fui eu que o citei, eu nem estou a dizer quem é. Foi preparado. E o que eu volto a dizer é que lá está. É comparar. Então, que se compara aquilo que faz sentido. Esse conselho, por exemplo, todo o processo de PDN foi preparado ainda pela anterior Câmara desse conselho, portanto, até o mandato de 2013-2017, terminou, portanto, nessa altura, mas não chegou à fase de discussão pública e posterior publicação. A Câmara, entretanto, mudou a governação partidária e o que é que fez? Naturalmente, continuou o processo. Fez a discussão pública e a publicação foi o que aconteceu. Porque neste tipo de matérias, de facto, não se pode andar com este tipo de... Mudou os atores da Câmara que estão envolvidos no processo. Há algumas questões internas. Algumas questões internas. Mas isso tem a ver com aquelas alterações que sempre que há uma alteração de governação partidária acontece. Aí perdeu-se tempo dos atores que estavam envolvidos no processo. Não é essencial é isto. Havia um processo e o processo foi terminado, independentemente da alteração da governação partidária. Da mesma forma, como nós fizemos aqui, claro que o processo estava muito mais atrasado, mas como nós fizemos aqui em relação às câmaras anteriores. Seguimos a relação dos técnicos todos. Seguimos o processo. 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 Seguimos o processo.